Alô? Alô? Quem é que tá falando? É um amante profissional Como é que você é, hein? Moreno alto Bonito e sensual Talvez eu seja a solução Do seu problema Carinhoso Bonito e social Inteligente E à disposição Pro relacionamento íntimo E discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional Só financeiro E um endereço pra comunicação Pra caixar postal Do amante profissional Amor sem preconceito Seja um total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Seja um total Sexo total Amante profissional Seja um total Seja um total Deuxo Seja um total Seja um total Seja um total Seja um total E aí Seja um total Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Carinhoso, bonito e social Inteligente e à disposição Pro relacionamento íntimo e discresso Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só financeiro E um endereço pra comunicação Pra caixa postal, do amante profissional A voz e preconceito, sigilo total Amante profissional, a voz e preconceito Sígilo total, sexo total Amante profissional, a voz e preconceito Sígilo total, sexo total Amante profissional, a voz e preconceito Sígilo total, sexo total Amante profissional